Um minuto com o Nestor. Contra qual time você mais detesta perder? Corinthians. De qual time você mais gosta de ganhar? Palmeiras. Qual é o adversário mais difícil que já enfrentou? Flamengo. Qual jogador de uma equipe rival que você gostaria de jogar junto? Do Brasil? Isso. Putz. Renata Augusto. E o melhor jogador que você já jogou junto? Rafinha. Qual jogador te inspira no futebol? Casemiro. Em qual liga europeia você espera jogar um dia? Premier League. Qual o seu maior sonho no futebol? Ganhar uma Copa do Mundo. Entre os títulos que São Paulo disputa esse ano, qual você gostaria de ganhar? Copa do Brasil ou Copa Sul-Americana? Os dois.